Janaína Alves, Helique A2 Chora, minhas sete cordas Ei, não deixa como está Vai ser mais uma história infinita Quem sabe até vivemos uma vida Se nos sentimos sós Isso não quer dizer que é tarde Que a vida de seis pra nós Mas se não livrares mais Melhor recomeçar Vou seguir meu destino Mesmo com toda a dor que aqui dentro Não podemos bloquear nossos caminhos Talvez descobrirás Nossa história não foi só um minuto Sem futuro nenhum pra nós Mas se agora não dá mais Pra viver e amar como antes Talvez com medo de querer Mas não vê O amor não se esconde Mesmo em silêncio pode se ouvir ao longe Não se pode, não se pode Ter caro amor Só entregar-se Esse planeta de cores Mais um som com a qualidade Divino gravações Divino gravações O rei dos paridões Também é muito injusto cobrar-nos Se as lembranças sempre vêm E nos emocionam As coisas que eu dizia E hoje com remorso Me lembro Que fazia você chorar Mas se agora não dá mais Pra viver e amar como antes Talvez com medo de querer Mas não vê O amor não se esconde Mesmo em silêncio pode se ouvir ao longe Não se pode, não se pode Ter caro amor Só entregar-se Esse planeta de cores Mas por que não vê O amor não se esconde Mesmo em silêncio Pode se ouvir ao longe Não se pode, não se pode Negar o amor Só entregar-se Esse planeta de cores Que é o nosso amor Nosso amor Não se pode, não se pode Negar o amor Só entregar-se Esse planeta de cores Escuta mundo Escuta mundo! Escuta mundo! Tá pensando que vai ter que pagar Sentir a fé O que eu senti ao me deixar Nem quero saber Nem quero saber O que vai falar Palavras doces Não vou mais Me conquistar Mais um show Mais um show com as validade Tem vinho gravações Tem vinho gravações O rei dos paredóis Vamos fazer o seguinte Vamos fazer o seguinte Vai cheiro e derramando Que eu vou cantando Escuta mundo! Ah, se eu soubesse Que eu soubesse Que eu soubesse Que o sonho mais real Era mais pura ilusão Não ia te amar Nem me entregar Ah, se eu soubesse Que palavras são palavras Quando ditas com emoção Não teria arriscado A pele do meu coração Mas acreditei Nesse teu olhar Me dei mal Mas é que um dia vai se arrepender Pois ninguém do mundo mais amou Tanto você E quando cair a ficha Você vai querer voltar Tá pensando o quê? Vai ter que pagar Sentir na pele o que eu senti Ao me deixar Nem quero saber O que vai falar Palavras doces não vão mais Me conquistar Tá pensando o quê? Vai ter que pagar Sentir na pele o que eu senti Ao me deixar Nem quero saber O que vai falar Palavras doces não vão mais Me conquistar Me dei mal Mas é que um dia vai se arrepender Pois ninguém do mundo mais amou Tanto você E quando cair a ficha Você vai querer voltar Tá pensando o quê? Tá pensando o quê? Vai ter que pagar Sentir na pele o que eu senti Sentir na pele o que eu senti Ao me deixar Nem quero saber Nem quero saber O que vai falar Palavras doces não vão mais Me conquistar Diferente do tempo A saudade é coisa que não passa Isso é Janaína Alves Escuta o mundo Para Eu não vou suportar Toda essa barra Meu coração um dia desses Para Preciso te ter essa noite Não importa a hora Pra não enlouquecer Marca Aonde eu vou te ver Quem sabe no mesmo lugar Aonde a gente ia sempre se amar Repartindo o mesmo lençol Sentindo a luz do sol Tocando a alma Será que é difícil entender Parece mágica Essa paixão me aquece Em todas as estações Não sei o que fazer Parece mágica Nascemos um pro outro A lua e o mar O sol e o amanhecer Nada conseguirá mudar As nossas vidas já Foram traçadas Pra sempre eu serei A sua amada Mais um sol Com a claridade E o gravação O reino dos Lua e dói Marca Aonde eu vou te ver Quem sabe no mesmo lugar Aonde a gente ia sempre se amar Repartindo o mesmo lençol Sentindo a luz do sol Tocando a alma Será que é difícil entender Parece mágica Essa paixão me aquece Em todas as estações Não sei o que fazer Parece mágica Nascemos um pro outro A lua e o mar O sol e o amanhecer Nada conseguirá mudar As nossas vidas já Foram traçadas Pra sempre eu serei A sua amada E eu serei o seu amor Oh, saudade Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Que sabe eu ache alguém Pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo Que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira bem Mais um som com a qualidade Você e eu Tudo aconteceu Não foi nada mais Integral na escada Pensamentos absurdos Caiu o meu mundo Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Que sabe eu achar Que sabe eu ache alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que vou fazer Você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira Pensamentos loucos Que povoam Nessa minha solidão O sonho disse não Ainda estou sentindo a falta de você Ainda estou sentindo a falta de você Ainda estou sentindo a falta de você Eu sei que não tem jeito Não tem nada a ver Eu tenho simplesmente que seguir A minha estrada Que sabe eu achar alguém pra me fazer feliz Que queira tudo aquilo que você não quis Que saiba dar valor ao meu amor E que me queira bem Vem dizer que ainda me ama Vem dizer que ainda me ama Cai a madrugada há tanto tempo sem te ver A saudade tá machucando no peito Minha vida é solidão Vejo nossa cama só tá faltando você Já tentei, já fiz de tudo pra esquecer Tá difícil dominar o coração E no nosso quarto as lembranças desse amor Sinto o cheiro do perfume que você deixou O lençol da nossa cama O desejo de poder de novo te encontrar Vai ser lindo ver você se entregar Quero ouvir você dizer que ainda me ama Vem dizer que ainda me ama Vem dizer que ainda me ama Toma conta de mim Me envolve em teus braços Só você que não vê que a falta de você tá doendo Toma conta de mim Toma conta de mim Me ajuda a viver Eu te juro tá difícil te esquecer Mais um show com a qualidade Devinho Gravaçói Devinho Gravaçói O rei dos paredóis É muito sofrimento por metro quadrado Menino Toma conta de mim Carícias e declarações de amor E testemunha o nosso cobertor Minha cama está tão fria sem você Baby Meu corpo já não sabe o que é prazer Que vontade de ver você Nossa foto sobre a mesa Que eu não resisti Vou sair te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Minha vida é vazia Sem graça Como um dia sem sol Vou sair te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Amor, eu não te esqueço Só segundo Em casa do trabalho Do meu mundo Direito Como um só de você Eu estou apaixonada Como um dia esquecer Vou sair te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Minha vida é vazia Sem graça Como um dia sem sol Vou sair te ver agora Vou voltar a viver Pois sem você Nada tem graça Baby Fico perdida Mais um sol Com a qualidade De vinho Gravações De vinho Gravações O rei dos paridões Inflamável Inflamável Isso é Janaína Alves Menino Oh canção pra mexer com os meus sentimentos Isso é Janaína Alves Menino A noite passa devagar Estou aqui deitado só No tic tac do relógio Me aqueço com o seu lençol Gostaria de saber Gostaria de saber onde você está Hoje à noite Você não vai acabar Sozinha Amor Amor Eu sempre estive sozinha Eu nunca me cortei até lhe conhecer E agora você me escolhe Como deixá-lo sozinho Como deixá-lo sozinho Você não sabe o quanto eu quis Te abraçar, tocar seus lábios Beijar, amar você Não sabe o quanto eu esperei Dormir com você hoje à noite Mas o segredo ainda está comigo O meu amor Por você é demais Mais um show com a qualidade Você me escolhe Como deixá-lo sozinho 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 Não sabe o quanto eu esperei Dormir com você Dormir com você hoje à noite Eita menino Só esperá-lo sozinho Só esperou virar a união estável Eita menino Mais um show com a qualidade Eita menino 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 Que já não me importo com tudo que me fazes E acredito Te perdoo Sempre volto E que não mereço essas horas que me roubem Por isso dizem que sou louca Porque teu amor é minha bandeira Porque você está sempre nos meus sonhos E te sigo pela vida inteira Por isso dizem que sou louca E que tua pele é minha morada e junto a mim me sinto louca Por isso dizem que sou louca Porque com sempre os teus caprichos Porque a história de nós dois são suficientes para o meu delírio Prefiro que me chamem louca E que prossiga minha loucura para sempre estar contigo E que é melhor viver essa loucura Em tua boca, em teus olhos, do que me levar à lua Por isso que me chamam louca Mais um show com a qualidade Vem vinho gravações Vem vinho gravações O rei dos paredóis Por isso dizem que sou louca E que prossiga minha loucura para sempre estar contigo Escuta, mundo Só sofre de amor que não tem dinheiro pra beber Janaina Alves, ele que é dois Senti no peito Senti no peito o amor surgir Quando olhei pra você Eu logo senti que o meu coração Ia ser todo seu pra sempre Meu corpo sentia falta do seu E ser bem mais, mais forte que eu E tudo me faz lembrar de você cada instante Se com o teu perfume E a saudade entre nós Lembro o teu sorriso O sol da tua voz Senti no peito Senti no peito o amor surgir Quando olhei pra você Eu logo senti que o meu coração Ia ser todo seu pra sempre Escuta, mundo Mais um som com a qualidade Tem vinho gravações Tem vinho gravações O rei dos paredóis Puxa minha bandeira O nosso amor não dá pra esquecer Eu já me entreguei Eu já me entreguei Já me apaixonei E tudo que sei É que o meu coração reclama Seu amor Seu amor Seu amor Seu amor